Olá meninas, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Luan, eu vim fazer o tutorial do hair grip, famoso pelas meninas aí, muitas meninas não conhecem, outras conhecem, então, o que é hair grip, meninas? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó, essa faixinha aqui, meninas, ó, tá? Essa faixinha aqui de veludo, mas só com um veludo especial, específico, ó, esse aqui, ela vem com telinha, que simula o couro da cabeça, ó, tá bom? Se você quiser dar uma personalizada mais um pouquinho nele, você pode passar um pouquinho de maquiagem de base, da cor do teu cabelo, da tua pele, tá? E tem spray também, ou então você pode botar assim mesmo, porque vai ficar embaixo da peruca e ela só vai acompanhar, você que tem aquela peruca que é de repartição fixa, tá? Esse hair grip aqui, ele é ótimo, tá? Tem já o vídeo, aí já temos o vídeo do outro hair grip, tá, meninas, que nós fizemos, que é um hair grip normal, é assim também, mas só que ele não tem essa telinha aqui não, ele é normalzinho sem a telinha, tá? Mas só que é igualzinho, só muda isso aqui, esse aqui tem. Então, ó, isso aqui, ó, não é que ele fica. Tu pode lavar ele, tá? Esse aqui você lava na mão, tá? Não, não pode ir à máquina, porque senão estraga, né? Ó, lava na mão, seca rápido. Tá? Ó, já botei a touca-touca, tá? Deixa eu colocar ele assim, ó, vou mostrar pra vocês como é que bota ele. Ó. Ó, pra vocês verem como é que tá atrás. Vou mostrar pra vocês verem como é que tá atrás direitinho, ó. Vou chegar ele mais um pouquinho pra cima. Ó. Temos dele em três cores, tá? Temos dele bege, que era essa cor aqui. Temos dele preto, tá? E marrom, tá? Marrom, mas só... Ah, mas dá pra ver? Se botar a peruca, dá pra ver aqui? Não, meninas. Ele, ninguém vai ver o hair grip. O hair grip é pra você segurar a peruca. Pra você que não deu tempo de colar a... A sua front lace com cola, com fita. Não deu tempo de colar e você tem que ir em algum lugar no seu boy, você bota o hair grip, entendeu? Eu ando, eu ando de moto, quando não dá tempo de eu colar, eu ando muito de moto, não solta de jeito nenhum, a peruca não voa nem nada. Agora, se você for com forró, com pagode, com arrocha, claro que você vai ter que colar a sua lace, tá? Porque se você for com isso aqui, vai soltar, entendeu? Sempre tem alguém que puxa de maldade. Então, o que é que você vai fazer? Vai pra um pagode, vai pra uma rocha, vai pra uma rosa de samba ou com bar de funk, cola a sua lace. Agora, se você não deu tempo, vai trabalhar, você vai pra algum lugar, porque aqui vai ficar o lugar, não deu tempo de colar. Ah, mas como é que eu vou fazer? Vou sair com a minha lace e solta. Não, menina, você pode botar o hair grip, ó. Essa faixa aqui não solta de jeito nenhum, ele é super seguro. Pode andar de moto que não solta. Agora, se você for fazer outras coisas que você sabe que vai correr risco de soltar, você cola a tua lace, tá? Ó, vou chegar mais um pouquinho pra trás, porque ele tá muito pra frente. Ó, vou botar aqui, porque a minha lace é repartição fixa, é L parte. Eu vou deixar pra vocês, tá? Isso aqui, L parte, L parte, são fixa, ó. O que é L parte? É isso aqui, ó. Ó. Você regula a sua lace do tamanho da tua cabeça, tá? Meninas, regula, ó. Ó. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que é super seguro, é, gripe é muito bom. Pra você ir trabalhar. Tá? Pra você passear, aí for lugar. Agora, se você for pra um pagode, vai pra uma... Vai pra um pagode, vai pra uma rocha, com um baile funk, É melhor você colar a sua lace. Tá com medo de soltar? Cola a sua lace, tá, meninas? Agora, pros outros, pras outros tipos de ocasiões, e no shopping, pra qualquer ocasião, outro tipo de ocasião, você pode usar o hair gripe, tá? Sem medo nenhum. Ó. Ó. Ó, meninas, tô puxando. Ó. Ó. Ele não solta. Ó. 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 Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui atrás. Ó. Ó. Não solta. Ó. Tá vendo? Então. Aqui, ó. Ele não solta. Ó. Vou bater a cabeça pra vocês verem. Aqui, ó. Você bagunça ela todinha e ela não sai, e a lace não sai. Por quê? O hair grip segura a lace, tá? Ele é pra segurar a sua lace, tá? Pra isso que serve esse hair grip. Lavagem. Na mão, tá? Lava ele na mão, tá? Não vai torcer ele, que nem tu torce qualquer roupa, não. Lavou ele na mão, dá aquela espremidinha e bota pra secar. Ou então deixa ele pingando do jeito que você... É do jeito que você lavou. Tá? Não pode ir à máquina, tá, meninas? Lava com sabão neutro. Qualquer sabão mesmo, tu lava e acabou, ó. Dá pra parecer, ó? Não parece que eu tô de hair grip, ó. Ó. Não parece que eu tô de hair grip, ó. Viu? Você pode botar a cor que for. Hair grip bege, marrom, preto, a cor que for. Ah, não tem de outra cor marrom? Não tem preto? Pode botar bege. Porque não dá pra ninguém ver. Entendeu? Porque vai ficar aqui embaixo, ó. Entendeu? Só quem vai ver é você se tirar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.